Fala galera, vamos seguir a pé e pegar o Laiuri e El Polito. Ele deve estar aqui, tem acesso a cabana de Laiuri e El Polito. Não é onde eles estão, viu? Pode o próprio, não é? O drone está no ar. Avançam para o pavilhão, fiquem atentos. Pavilhão? Atenção hostis na área. Caralho, deixou divertido. De ninguém agora deixou. Hum, por aqui então. Cadê esses que não estão vendo ninguém? Tem uma caverna? O cara mora na caverna, caralho. O cara mora na caverna, não tem nada aqui. Vamos acabar com o Laiuri e El Polito, os torturadores de Sandoval. E aí? Tá na... Tá muito estranho. Como é que tá assim, sozinho? Tem um quarto, não tem nada. Tem que ter que meter a porta aí, pá. Como é que tá assim, sozinho? Tem um quarto, não tem nada. E aí? Entrem. Cuidado com as cotas e os cantos. Ele não tá aqui, óbvio, filho. Tem um ninho de amor deles. E aí, o Laiuri e El Polito. Os animais empalhados. E aí? Pá. Reúnam-se, pessoal. Entendido, a caminho. Carinho. Quem era você antes de me conhecer? Mamacita. Eu não era ninguém. Nada. Nem podia imaginar uma vida tão profunda. Uma morta... Ah, Laiuri. Eu achei que... Ah, vai morrer os dois de muito pra lá, né? Era a minha pessoa quando te encontrei. Uma imagem desbotada. Fora de foco. Até que pude me ver através dos seus olhos. Te amo. Há pouco, quando tava quebrando as mãos daquele homem, tava imaginando que ele tinha tentado te tocar. Amor, você é tão ciumento. Cada dedo que quebrava era um castigo por um pecado que aquelas mãos tinham cometido contra você. Não vai morrer. Não vai morrer. Gordo. Você vai me fazer chorar. Eu tenho... Tenho uma confissão. Você sabe que pode me contar tudo. Qualquer coisa. Antes, quando você tava encharcando aquele homem com água, e eu tava eletroputando ele com um pistolete. Não, 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 não. Mas eu me enraio. Deixa você falar. Depois, aquele homem se derrubou por causa de todo um vírus aqui, que eu não me ensinou. A sofrerou. Esses assim cara estão a não ser agora. Não é muito feliz, Cano. Estava atentado, eu estou usando. Estam conversando, hein, cano. Vou sair do lado e é muito meio dele. Estou abrindo o fogo! Recarga latingada! Quem quer que sejam vocês, eu vou fazer com que sangrem lentamente! O fogo curta! Acha uma cobertura, caralho! Estou cheio de cobertura! Calma, caralho! Calma, caralho! Ela fugiu! Para trás estão! E o restante, peraí! Matar esses jardins... Porra aqui, galera! Aprei! Aprei! Yuri e Polito foram eliminados! Sabe como nos filmam que pessoas em viagem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem para elas? Claro! Eu me sinto bem para caralho! Ter acabado com aqueles dois pompinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais! Entre em contato quando tiver alguma novidade! Aprei! Vai, garoto! Aprei! O resto do chão! Fala! Aprei! 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 Aprei!